chegou hoje dia 2 de janeiro só que veio com a tampa de vidro quebrada olhem mostrando que a tampa está toda quebrada seja bem vindo a mais um vídeo meu nome é lexi recebi essa notificação 11 de janeiro de 2024 shopee pedido em rota ou base o pedido no pedido saiu para entrega como avaliar um produto na shopee tem certos produtos que a gente fica com medo de comprar na shopee essa é verdade já chegou aqui o produto que eu comprei é um gabinete gamer a lateral dele é de vidro estou com medo vou abrir agora será que está quebrado que eu vi um vídeo que é a lateral estava quebrada então eu estou super curioso já vou abrir então fica comigo até o final como avaliar um produto na shopee depois que chegar na sua casa é claro né então vou abrir agora estou com medo será que a lateral dele veio quebrada estou com mesmo pessoal comigo bem lacrado aqui não veio quebrar não veio quebrada não veio quebrar olha aqui ó essa avaliação me chamou muita atenção chegou hoje dia 2 de janeiro só que veio com a tampa de vidro quebrada olha aí mostrando que a tampa está toda quebrada ainda bem que veio tudo certinho aqui está aqui o gabinete game com a lateral de vidro confirmar entrega liberar 146 para vendedor antes de confirmar confirmar certinho clicar aqui e agora vou avaliar eu posso fazer um vídeo bem rapidinho ou tirar fotos clico aqui para fazer um vídeo bem rapidinho está tudo certo aqui ó tudo certinho e com medo dessa tampa aqui tá quebrada mas eu dei certinho tudo direitinho clico aqui ó clico aqui ó lá um pouquinho eu faço pelo outro aí posso tirar foto também ó o upload escreveu veio em perfeitas condições veio em perfeitas condições aqui ó coloquei cinco estrelas e depois eu clico aqui em enviar eu vou ganhar 10 moedas tá vendo então é isso aí espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal se gostou deixa um vídeo super importante para o canal valeu tamo junto é só o começo